Então, assim, não é para nos aproximarmos do texto sagrado como uma técnica, agora eu primeiro vou ler, depois vou meditar, depois vou orar, depois vou contemplar, não é assim. Não tem algo estanque. Então, tudo vem junto, digamos assim, mas é numa caminhada. Então, claro, no primeiro momento vamos precisar ler as palavras que estão ali. E vamos ler quantas vezes forem necessárias, mas nem sempre essa. Então, a leitura orante não pode ser feita assim, rapidinho, eu tenho um compromisso daqui a pouco, deixa eu fazer isso rápido para me livrar. Não, é o momento de oração. Então, eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta, na ideia de ter a solidão do deserto, desse encontro sagrado, sem perturbação, sem distrações do mundo. E ali então eu vou ler aquele texto, a gente sempre recomenda a leitura do texto da liturgia do dia, da missa do dia, do evangelho. Por exemplo, hoje a primeira leitura é maravilhosa, o texto da carta de São João é maravilhoso, fazer uma leitura orante da primeira carta de São João. A princípio, escolher um texto para facilitar e não todos os textos do evangelho, da missa do dia, se tiver tempo, dá para fazer, mas pode ser só um texto da liturgia do dia. Então, primeiro ler, ler devagar, e volta aquela frase, e ler de novo, essa frase é tão bonita, deixa eu ler de novo, e saboreia, sem pressa. Então, essa fase do ler e ruminar, você vai lendo, vai relendo, sem pressa, Ah, mas isso aqui, olha que bonito isso. Foi Deus que nos amou primeiro, acho que fala isso nessa carta, nesse texto de hoje. Deus é amor, tem também no texto de hoje. Então, fica aquilo lendo, relendo. Às vezes é um texto que exige algum conhecimento também intelectual, do contexto, às vezes é uma narração do evangelho, por exemplo, um fato da vida de Jesus, tentar entender o que está acontecendo aqui, o que veio antes, o que veio depois, ver o contexto, tentar entender os significados também literais, no sentido da realidade, do que está sendo comunicado ali, que era a intenção do evangelista, ou do autor bíblico. Então, às vezes tem um aumento mais intelectual, análise mais mental, racional, digamos assim, também necessário, nessa fase inicial, de lendo, saboreando o texto. Aí, nessa leitura lenta, ruminante, meditante, digamos assim, daí vai surgir no coração aquele impulso para responder. Isso me leva a dizer algo para Deus, tem algo que eu quero dizer para Ele que está vindo dessa escuta. Então, eu estou escutando Cristo me falar na Sua Palavra, então eu estou lendo Ele estar falando comigo naquela palavra, Ele está me falando, eu estou escutando, e eu quero responder, vai vir um impulso no coração, o que eu vou, eu quero dizer algo para Ti, Senhor, você está me dizendo isso, eu quero lhe falar algo em resposta. Então, a resposta pode ser até um louvor, um agradecimento, glória a Vossa, Senhor, que maravilhas que o Senhor fez para nós. Ou pode ser um pedido, uma súplica, o Senhor me ajude a viver isso mais plenamente. Enfim, o teu coração vai dizer o que você quer responder a Deus. Então, daí você deixa o livro, se ajoelha ou se coloca na posição orante, que você gosta de orar, fecha os olhos e agora você fala. Você escutou e agora você fala. Mas você está falando e está escutando também, não é que agora eu falo e fecho os ouvidos. Então, por isso que não há uma divisão estanque na leitura orante, agora é o momento de orar, agora é o momento de ler, agora é o momento de contemplar. Não, está tudo junto sempre. Mas no momento você vai mais no falar, você vai escutar também. E ali, naquele momento que você está na oração, você está falando e você vai escutar a Deus te falar, te responder também na oração. Isso vai te levar ao último degrau que o Guigo fala, que é a contemplação. Então, você está ali nessa oração, pedindo, louvando, escutando. E nisso você vai estar contemplando as maravilhas de Deus que estão além daquela palavra escrita na língua humana. Então, vai ser o momento que você vai estar, vai vir a você talvez palavras de outras partes da Bíblia, que você vai se recordar e vai conectar. Isso vai te levar lá longe. Você vai daí transcender o que está naquele texto e você vai fazer, tua mente, teu coração, Deus, o Espírito Santo no teu coração, vai te levar, então, a entendimentos, a visões, vislumbres do que Ele quer te falar, do que Ele quer te dizer. Então, é essa escada que vai te levar para o céu. Então, você começa do que está ali escrito, primeiramente com as palavras humanas, você vai escutar o Cristo ali naquelas palavras, que vão se revelando, se desvelando para ti, e nesse teu coração aberto a escutar, nesse diálogo onde você também vai falar com Cristo, Ele vai, então, te mostrar o que está indo além do início, do começo do texto bíblico. Essa é a ideia da leitura orante. Então, a ideia da escada é a ideia de uma ampliação, de uma elevação. Você sai do terreno, do pequeno, e vai para o transcendente, para o imenso, para o infinito. Então, mais ou menos isso. Acho que o vídeo até ficou mais comprido do que eu pensava que fosse ficar. Espero que tenha ajudado.